Esse é o Genésio e sua família. Em um ano, ele, a mulher e os filhos, produzem cerca de uma tonelada e meia de lixo. Na maior parte das cidades brasileiras, a coleta seletiva é ineficiente. E o lixo caseiro vai parar em aterros sanitários e lixões, com custos para a sociedade e impacto para o meio ambiente. Mas é possível diminuir o impacto causado pelos resíduos. Ali, foi desenvolvida uma solução com impacto ambiental, social e econômico. Um novo ecossistema, que busca um destino diferente para o lixo. Tudo começa com a separação do lixo em três partes. O lixo orgânico vai para a compostagem. O lixo reciclável vira renda. E o material com potencial energético é destinado aos fornos da nossa fábrica de cimento em Salto de Pirapora. Esse material é conhecido como CDL. Combustível derivado de resíduo. Sim, o lixo que antes ia para o aterro, agora está virando energia, substituindo o combustível fóssil. Para isso, contamos com parceiros e novas plantas de preparação de resíduo. Modernizamos os nossos sistemas de fabricação e filtros. Também investimos em equipamentos que permitem monitorar em tempo real as emissões, atendendo sempre à legislação. Hoje, somente nessa fábrica, são coprocessadas 65 mil toneladas de CDR por ano. E temos potencial para mais que dobrar esse volume. Estamos ajudando a criar um novo ecossistema, onde o lixo ganha um destino adequado. Além de gerar oportunidades para muitas pessoas. Trata-se de um modelo que pode ser replicado nas dezenas de outras cidades onde operamos. Assim, contribuímos para destinar de forma adequada o lixo urbano. E reafirmamos a nossa preocupação com o meio ambiente. Mantemos o compromisso de tornar nossa produção ainda mais sustentável. E geramos valor para você, para o Genésio e para todo o Brasil. Votor Antin Cimentos. A vida é feita para durar.